devagarinho aí, vamos ver se nós demos de conta dela, não é? vem descendo, vem descendo eita, show de bola vamos subir ou não? vamos pra cá bom gente, um bom dia aí pra todos, né? estamos aqui fazendo mais um vídeo aí hoje pra vocês e oi gente, o vídeo é totalmente diferente e um lugar aí especial, imagina aí onde é que nós estamos nós estamos em cima de uma serra dá uma puxada aqui gente, nós estamos em cima da serra correndo vento em frio nesse momento pro que? aqui é a famosa serra de Caririassu nós já viemos uma vez, foi um ano passado nós viemos e aí, nós viemos na casa de um inscrito nosso, um amigo nosso e hoje nós estamos indo é um lugar aqui bem especial que vocês vão gostar muito então resolvi fazer o vídeo agora, né? a galera também já vem aí, ó foi meu aniversário aí nós já viemos também aproveitar e comemorar tudo junto, né? fazer uma coisa diferente entre família visitar um local diferente aí também que a gente não visitou e hoje vai ter muita coisa aí você assiste até o final que hoje vai ter muita coisa muita emoção nesse vídeo vai mostrar aí nossa comemoraçãozinha de família olha que serra linda porque é cinzeiro, hein pai? o mundo não tá assim, né? de primeiro não é é é então gente, a gente começou o vídeo aqui, né? e vamos mostrar lá onde nós vamos chegar lá no nosso canto lá que é um canto especial, né? pra quem gosta de coisa boa vocês vão ver um dos maiores cantos ali eu acho que vai ser o maior que nós afumamos até hoje, hein? mais na frente quem sabe, depois de outro mas hoje, esse de hoje vai ser o maior canto que nós afumamos então a gente vai voltar já agora nesse canto lá é mostrando pra vocês o nosso dia a dia vamos pegar também um escrito que fica ó gente, lá dá pra mostrar a cidade de Juazeiro? já mostrei aqueles prédios lá, tá vendo? dá pra mostrar, não? ó gente, ali é a cidade de Juazeiro do Norte então vamos lá pro centro de Juazeiro do Norte e vamos mostrar pra vocês o que é que vamos fazer lá quem tiver curiosidade, curta o vídeo aí, dê seu like, né? é, deixe seu hype também que acuda muito nosso trabalho e vamos voltar já lá nesse canto que vai ser uma surpresa você aí tá esperando, né? nossa amiga aí, Luciano, lá está o carro dele e aqui atrás, gente, vai uma fila de carro mostra aí, né? aí mesmo, uma fila de carro dele galera, tudo verde ó, o Geizinho falando aí já já se apresentou é, se apresentando, tá aí aí tudo verde já aqui, ó na região de Juazeiro, né? nós estamos na região de Juazeiro tá fazendo certo, rapaz tudo verde aí eu vou dar certo aqui pra nós entrarmos falar com o pessoal aí e nós seguir nossa viagem pra vocês conhecerem lá o canto onde nós vamos Deus quiser aí a galera aí vamos parar o carro aqui vamos e é Luca, né? Luciano e Ana Maria e agora nós vamos esse passeio aí todos juntos, ó ó a gente faz uma amizade de fio agora 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 ela gosta de criança bom, gente, então eles estão esperando por nós aqui pra nós fazer essa brincadeira junto e fique curtindo aí que vocês vão ter surpresa e vão gostar lá do canto que nós vamos a gente já chegamos aqui já no estacionamento do parecista vamos mostrar lá um pouco do horto tô mostrando pra vocês e dá um passeio assim mas quando nós estamos em casa não vai dar pra Juazeiro não outra vez nós vem e vamos, né? vou mostrar agora já lá em cima vamos, né? vamos, né? vamos, né? vamos, né? fiquemos aqui na estalta, gente, olha só a altura vamos subir lá em cima vamos subir vou mostrar a altura lá de cima mas depois nós continuamos o nosso passeio, hein? aham esse carro ali de brinquedo aí, né? aham o pessoal pagando promessa aí, tá? aham o pessoal pagando promessa aí, subindo o pessoal vai pagar promessa, né, Luciano? mas aí tem outro dia pra nós rir mas aí tem um bode aí anda quantas pessoas nesse? é boto, meu tio? aí é o teleférico teleférico, né? também vai é só lá lá ele tem parada lá, né? tamanho daquele laço tu randolê não, tu randolê? demora o que lá lá na cidade? não, lá tem só estação só desce, tá melhor só desce, tá melhor lá? especificamente pra vim pra cá, entendeu? e é muito, né? é, são muitos isso aqui é o que, Luciano? é corredor com vejo, né? não é o empresário que vem com vejo, né? não é o empresário que vem com vejo, não, não? não, é obra com vejo é duas pessoas só andando aí? e é? meu Deus, não para não quantos é o que? os dez? é aqui embaixo, né? ai não, vai aqui agora que eu tô vendo é lá naquele canto do lado do Pará, né? é, perto daquela torre tá na torre lá tô, tô vendo ai, para aí ali, né? lá para, você pega ele lá pra vir pra cá, entendeu? não, vem não, vem não, vem aí tem gente que pega aqui pra lá não, vem 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 aqui é a Juazeiro do Norte cidade aí, ó os prédios que é o urto e aí embaixo é a cidade é a cidade grande aí, gente Juazeiro do Norte aqui, aqui é só Juazeiro, Luciano já tem barbalho, tudo é verdade aquela, tá lá naquela feira lá, na feira de lá, hein? a gente só vê ela daí é pra cá é pra cá é pra cá é pra cá tá ali pra lá já é o prato, hein? tá bem lá então tudo que a gente tá vendo aqui é já sei vai vai pra esse lado aqui vai ver o prato vai mais pra lá pra frente vai vem na frente gente, chegamos ao nosso destino aqui, né? como é o nome desse prato? Praia Parque Praia Parque, né? é aqui em Juazeiro do Norte você já viu, a gente já gostou um pouco do urto do Padre Cício, né? o Hotel Verdes Vale aí, ó Hotel Verdes Vale, o que quer dizer? e agora gente, a gente vai entrar aí e mostrar pra vocês é muita coisa boa, né? muito tobogão tem muita brincadeira aí nós já estamos aqui dentro já trocando de roupa, né? já estamos com uma muda de roupa agora nós vamos começar aí a nossa brincadeira mostrando aqui esse pé de manga acho que é manga rosa, né? lá no nome uma manga cor bonita, violeta a cor dela muito bacana e bem carregadinha com essas galhas aí então gente, o lugar aqui é Juazeiro do Norte, né? Praia Parque, né? é é pra dar um deles aqui que quiser conhecer o lugar aqui bem bacana, viu? muito bacana bom, vamos caçar um canto vamos mostrar logo pra casa pode mostrar, vem várias piscinas, né? tem aqui, gente pra gente se divertir mesmo à vontade também tem umas ondas artificial onde é que fica lá, né? é aí aqui? é esse aqui não, né? tá correndo direto, né? é, é aqui é aqui, ó é é é, gente, muito bacana, mano a gente tá olhando, imagina os peixes nadando nela, gente uhum bom, gente tá só eu e ela já daqui as mulheres estão se trocando de roupa por lá lá na, na ali eu não troca de roupa mas o lugar aqui é muito bacana primeira vez que nós estamos vindo vai divulgar também o trabalho deles já que a gente já tá fazendo o vídeo então eles derem essa gratificação pra gente entrar aí e mostrar, divulgar o trabalho deles a gente vai mostrar pra essa parte pra vocês vamos mostrar aí as porções de comida que a gente vai pedir vamos brincar daquela tá pensando mais mas olha o trato pra cá também vamos mostrar aqui um pouquinho aí depois nós venhamos pôr uma aqui uma mesa ali, né? vamos descer aí que tomou grana lá pra um tomo grana é um lugar muito grande cabe muita gente aqui, viu? e esvazia muito nós a gente pesquisou achando esse lugar aí pra internet passou uma pontezinha aí também e as olhando se divertisse é as ondas é criada aí a velocidade aí, ó a velocidade da alga então a gente precisa nadar só descer da correnteza, né? é inclusive a chuva da Urela é difícil, né? e aí desce muita alga funciona aqui, né? outro ponto aqui também pra lá, gente a gente tem mais coisa pra lá a gente vai mostrar tudo pra vocês aí se um dia quiser vim passear desse local aqui, né? muito bacana ali até as tobogã altas, né? é mostrar mais coisa aí pra vocês nesse dia do lazer hoje, né? graças a Deus agradecendo ao senhor Jesus por dar esses momentos bons na nossa vida, né? muito longe de casa pra cá dá mais de cento e até ruazeiro é cem quilômetros aí aqui já atravessando o ruazeiro tanto de prédio ali pra trás, ó esse prédio é um alto então nós estamos depois de ruazeiro, viu? pra cá nós entramos ali chama bilheteria, né? nós entramos ali, ó pra lá já não tem mais casa vocês foram lá então atravessou o ruazeiro o local aqui nós atravessamos o ruazeiro, né? vamos já voltar vamos mostrar pra ali, ó pra ali já tem muita coisa pra lá vamos já pra lá também show de bola aí lugarzinho aqui a gente se divestir, viu? o Andy já foi já veio já vai de novo desce vixe se jogou desce desce embalado vai vixe 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 que queda tem boa faixa, né? que queda esquisito que queda esquisito não, o Alejandro caiu do... o Alejandro caiu seco, galera ei, pai o Alejandro desceu seco ó, garoto, vim aí, velho vixe brinde aí bacana do marra aí desse campo aqui que nós não imaginava que tinha, né? ele pesquisou pela internet, né? é e aí, recomendar pra quem quiser brincar e aqui as ondas, né? barraquinha aí bem show de bola olha o barraquinha lugar sossegado demais pra gente se divertir um final de semana, né? e aí dá um tchau aí, Alejandro vai descer aí, ó esse é fechado, ele vai sair por aqui, ó vai lá, Alejandro vai lá tá tendo, gente, um sorteio aqui pra baixo, ó vou passar aqui oficialmente pra ele por ele que vai todo mundo o Brasil do Norte, aí tá tendo aí um negócio aí, ó não sei o que é oi um dia, um dia, um dia, um dia, um dia é, tá é, tá vai, rapazinha vai entrar lá, gente, ó vai ele entrou lá, gente ele vai sair aqui, ó deixa eu ver bacana, né? agora filma, eu ia, agora agora vai filmar a gente, eu indo desce aí é bom? essa é melhor que o outro aí, agora aí, Zé é bom é bom, vai, desce é melhor que o outro, esse aí tá bom aí vai, Zé, desce não faz medo, não tá bom parece, Zé vai, Zé, agora desce vai, Zé ela ficou presa é melhor que o outro, esse é bom, não é bom? é bom, não é bom? esse é melhor tem que ver esse é melhor eu parei no meio aí vem pai, ó tomou uma bala ai, ai Paulinho, agora que venha é bom, mãe é bom, é minha que o outro é bom, é minha que o outro é bom, é minha que o outro ele desce muito relaxante, se eu pegar a velocidade aqui, ó que é? vai, aí Paulinho é bom, né? bebeu algo é não bebeu algo vem é minha que o outro ó, vem, relaxa daqui, ó vem, relaxa daqui, ó cadê ele olha a Luciana agora, gente, ó vai entrar lá, Luciana vem, Alejandra que bom bebe gancado não bebe eu sei que tem esse bebe gancado no meio é a lapada da vai, gama lá muito bacana, isso aí É muito bacana esse parque aqui em Juazeiro do Norte Mãe, mas é bom! Bem legal Vai mais, velho? Vai mais? Vamos ver se a Rádio Sede vai ser com medo Mãe? O Elton Você vai vindo? Você vai vindo? Foi do Prapa Foi do Prapa Ela é a Gisele também É A gente faz parte do parque aqui daqui e estava esperando por você É O restaurante ali Tá bom? Tá certo, a gente vai já para lá Vem Gisele Mais uma vez Não é importante Oscar A gente vai vindo A gente vai. Elegante Tem um pouco de vaca, hein? Elegança Eu posso ver como o que ela vai, a Vai! Primeira porção aí, ó. Um arrozinho aqui pintado. Eu chamei arroz pintado. E de repente que não veio... Na bolsinha, na bolsinha. Mas como é que vamos botar aí? Tem que botar assim mesmo, né? Olha aí também um feijãozinho trompeiro. Vamos botar um pouquinho de feijão trompeiro. E vamos mandar um abraço aqui nesse dia maravilhoso. Aqui nesse parque de conversões. Você está conversando? Está conversando? Está conversando, meu amor. Seu trabalho não era. Vem aí, Gisele, Paulinho e Alejandro. Vamos descendo aí. Pegando as ondas. Vem descendo. Vem descendo. Vem descendo. Eita! Chão de bola! Maravilha! Maravilha! Olha aí, Dona Maria. Hoje não é peixe não, Dona Maria. Mas é uma carninha de porco, ó. Carne de gado. Seja um trompeiro, que ela deve ter comido muito. Já morou muito aqui no Nordeste, né? E está aí. Para vocês todos aí que gostam dessas coisas maravilhosas. Estamos aqui no nosso coração aqui. Vamos lá para ir a fora. Está matando a soldagem, né? Estou bem. 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 É só comer assim. A gente vai jogar uma galinha caetira que nós pedimos, né? Tem mais coisa, Isa? É. Muito mais. Muito mais. Esse aqui é o tobogã mais alto aqui do Porto Muito alto Tem que chegar ali embaixo Vem mostrando já lá de baixo Então vamos descer aí Vamos fazer os o azeite todinho O azeite pode ser suprão né Olha aí o tanto do condomínio né Lá o horto onde nós estava né Lá o horto onde nós estava A gente está aí Muito boa essa brincadeira aí Dias de hoje né Maravilha A retrocação aqui ó Vai chegar lá em baixo Dá uma pontinha Uhuuu Ai desce lá em baixo Para lá pra baixo Para aí Para aí Ei Paulinho Paulinho Chegou lá em baixo Chegou lá em baixo Não deixou lá dentro Aí vem dizer Hahahaha Hahahaha Sim Sim Vamos lá em baixo 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 Mó bacana aqui ó Mó bacana aqui no Nizal Vem bacana Gisela lá para terminar O nosso pastor Gisela já estávando com saudade já Vem lá em baixo Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Eu tô matando o pé, eu tô matando o pé Meu Deus! Eita porra! Gostei 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 Toma pra ele, Regi Ah, gente, vamos fazer essa volta e vamos parar lá de novo Lá no... Bom, gente, tem faceiro aqui de baixo desse sombrião, né? Pra vocês verem, gente, um lugar aqui tão bacana A gente se apaixonou. Aí tem uma baleia gigante Que é pras crianças descer escorregando Eu também! Sou filho da baleia, eu te amo, mamãe! Olha aqui essa mudura aí dessa baleia, né? Então nesse parque aqui tem de tudo, ó Outro sombrinho também, aqui tem as pontezinhas aí A gente passa por cima Vem, gente, eu vou mostrar ela descendo aí de novo Ela ficou bom, mas não sai daqui, ó Galera! 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 Que sorte é bom! Que sorte é bom, hein? Ali também tem uma piscina Um escorregador também de criança Outro sombrião pra lá Aquela coisa lá não tá funcionando A gente desce com uma boia, né? O senhor desce lá de cima E vai no outro ponto e vai descendo até chegar no final Mas não tá funcionando Mas tá aí, ó! Onde tá a Gisela ali? Em cima do covo É pros covo que pedem a Gisela Gente, muito bacana aí, ó! As criancinhas descendo Aqui vem a barraca, gente A gente já tá mostrando aqui do outro lado do parque, né? Um lugar aqui, show de bola Aí vem Gis, sem querer sair de dentro d'água, né? Ô, Gisinha, Manoelos Tu tomou muito banho, tomou? Muito bem! Vem Gisela e suas aventuras A gente sempre tá fazendo todo o esforço pra Trazer uns conteúdos aí diferentes pra vocês, né? Pra não ficar só uma coisa que nem muita gente diz Falando, vem por esse buraco aí, né? Por esse cano que é editado Aí vem ele Show de bola Então, pra nós, a gente agradece muito ao Senhor Jesus Por deixar a gente viver um momento tão feliz nas nossas vidas E nós pedimos pra vocês todos, não só pra nós, né? Pra todos vocês aí, ó! Olha lá Vamos ver se nós demos conta dela, né? Vai Poxa? 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 Poxa! Poxa? Quirãozinho aqui Agora aqui vou na galinha Poxa? Essa aqui é a da mamãe É a da galinha Esse brincou de galinha, quem é que gosta, hein? Poxa? Memorando o aniversário aí de Gisela Aventura Nesse maravilhoso parque aqui, né? Parque aquato, hein? É, é praia parque Aqui debaixo desse pé de mar, gente Vem na hora que cai uma manga na nossa cabeça Mas se cair na raconte Se cair, ela... É, eu vim pra ela Ela devora ela Ela dá só um gíriozinho assim ao redor, gente A gente vai parar o vídeo aí Tô com o Luciano também aí Luciano quer mandar um abraço aí pra alguém? Abraço aí pro pessoal que tá assistindo Meu irmão, Nalda, Ivan Meu pai José André Heron, Dona Maria Neves Abraço aí pra Heron Menina, quer mandar um abraço pra alguém? Não, só pra todo mundo que tá ouvindo, assistindo a gente Um abraço pra todos Tá meu sogro, seu Antônio Exatamente Abraço aí pra toda a galera aqui de Juazeiro, né? Que tá sempre junto mais nós A gente chegou a hora da gente mandar os abraços, né? Mandando aí um abraço aí pra Eduardo e Livre Da Loja Flor em Juazeiro do Norte A gente passou mesmo de frente aí a loja de vocês Se vocês estiverem vendo até esse momento aí, né? A gente passou mesmo de frente a loja de vocês Mas não paramos pra entrar aí pra falar um pouco com vocês Porque o trânsito tava muito grande, né? Mas aí passei mesmo de frente E o rapaz que ia mais nós, ele mostrou Ele disse, ó E aí a loja Flor, vocês mandam abraço pro pessoal aí Então abraçam aí pra galera aí, né? Da Loja Flor Mandando abraço aí também pra Raimundo Cavale lá no Maranhão, né? A mãe dele, Dona Preta Tatiana Souza aqui da Paraíba A mãe dela, Maria José É Fátima Bezerra, Heitor e Miguel e Filipe aqui do Cedro Tá lembrando de alguém? Aquela pessoa que disse, é Você não lembra do meu nome? É, Maria É Maria da Conceição e Damião E Maria e Sr. Raimundo lá em São Paulo Ah, Maria e Sr. Raimundo Eu lembro como eu falei lá na hora da galinha É, agora eu não tô lembrando É outra Olha, vai, gente Essa mulher, ela falou Ela disse, ó Não manda esse abraço pra mim Agora, peraí Vou ver se eu lembro, viu? É, você lembra? É Maria e Nilton Nilton Sobreu, não, não É Raimundo Dida Ah, Raimundo Dida É, exatamente Então a gente leu o comentário, né? Do último vídeo que a gente postou E aí, ela fez o comentário É só o outro, manda pras outras Raimundo Raimundo e não lembra de mim Exatamente Mas é porque aqueles nomes ali Ficam gravados, gente Não é porque a gente quer A gente tá descobrindo pra vocês, né? É, mas a gente tá descobrindo pra vocês Mas não é porque a gente quer Por o meu gosto, eu mandava pra todo mundo Mas tem um nome que fica gravado Na cabeça da gente E a gente vai fazer o quê? Então abraço aí pra Raimundo Dida, né? É, o esposo dela tem dinheiro? Não, não Não Nilton Moreira, não? Não, não É Já mandando também pra É, Nilton Moreira E a esposa dele, como é? É, é Maria da Guia Maria da Guia e o esposo dela Nilton Moreira, né? Abraço aí pra eles Maria da Guia e o esposo dela É, Maria Nova Dias, né? Mariana Francisca Agora eu tô mandando gente No lugar de Angelma aí É Vânia Maria Sebastião Bezerra Esposa dele, Lauridete, né? Geneto Café lá em São Paulo É, Maranhão e Rayana lá no Pará Inclusive foi Maranhão Que completou o ano, não foi? Acho que foi Foi Ele disse, oi, tu mandou meu abraço aí Abraço aí pra Maranhão, né? Os parabéns Ele disse, oi, tu mandou meus parabéns Eu completei o ano E Deus repita essa data aí Muitos anos pra Maranhão Lá no Pará, né? A Cida Ferreira Cida Ferreira Marilha das Graças, né? É Fátima Alves Gente, se tiver ventando Você desculpa aí que tá ventando Nossa, é Marília E aí não tem como Alcione Soares Não tem como evitar o vento Pode mandar, né? É É, é Alcione Soares E o marido dela é Cid, né? É, Fabiano É Silvio, né? Fabiano, filho de Cid Dona Luz lá na capital cearense Dá um abraço aí também pra Carlin E a Lisandra De Santa Catarina, né? Nossa amiga Heron pediu Pra gente mandar Ah, mandar um abraço aí também pra Heron E Marinice aqui nos portos, né? Quero ter um abraço aí pra ele Tonho e Fernando também E Neide, a esposa dele E também agradecendo aí Nosso amigo Luciano, né? Que foi mais agente lá desse parque maravilhoso Ele e Ana Maria Exatamente Ele e Ana Maria e Luca Abração aí pra essa galera aí de Juazeiro Que tá sempre junto mais nós Né? E a gente sempre Quando prender pro lado Quando vinha pro lado de cá Pode dizer que a gente tá junto mais vocês Então obrigado aí pro nosso amigo Luciano Muito obrigado, meu irmão E pro pai deles é André E pro É o pai de Ana Maria É seu Antônio Inclusive ele Quando nós vinha de volta Ele pediu pra gente parar lá Onde ele tava Pra falar com a gente A gente na hora nem lembrou muito Que a gente vinha muito cansado Nem enfadado Nós passemos o dia todo Então gente, esse vídeo Cês tão sabendo que foi ontem Quando nós chegamos em casa Já era quase sete horas da noite Seis e pouco Então a gente tá mandando hoje Mas esse vídeo foi mostrado ontem E abração aí pra seu Antônio É o pai de Ana Maria Obrigado aí pra ele A Rita Barbosa E o marido dela Gilmar Agora eu tô esquecendo Gilmar, né? É Gilmar É Léo Pescador de Contagem Eu tô mandando aqui, gente Enquanto a gente vai falando Eu lembrei Eu já mando Porque vocês sabem Esquecimento da gente, né? Abração aí pra nosso amigo Léo Pescador E obrigado por ele Fazer os comentários Quando ele tava falando O que é que custa Você deixar o joinha Que eu tivesse deixado Deixando o joinha Cada vez mais O YouTube recomenda Os vídeos, né? A gente agradece A todos vocês aí Que fica Prazer da gente Cada vez mais, né? Os vídeos Serem mais aumentados aí E já mandando um abraço Também nosso amigo Nathanael Pintola Fortaleza Sempre Também compartilhando Nossos vídeos, né? E fazendo aqueles comentários Lindo que a gente Fica muito emocionado Com esses comentários Maravilhosos Alexandre Aventura Também Leandro dos Tecrados Lá em Fortaleza Abração aí pra ele Antônio de Paulo Também de Piauí É, Zé Fra Filho de Chico de Duque Aqui do Ouro Branco E seu Antônio Aqui no alto da mochila, né? Alcimara Barreto Pronto É Vânia Maria Tu já mandou, né? Já tu já mandou Pronto Pronto, Alain Tu pode continuar E a gente Se a gente lembrar Do final A gente manda mais Sim, peraí Eu vou mandando Pra seu João de Souza Lá em Guaraciaba do Norte, né? João de Souza Neta dele, Yasmin E a esposa dele, Dona Lúcia Charlton, Cláudia Charlton, Cláudia E Duda E Ayrton Souza Edilene E a filha dele, Levre Olha, já tava lembrando De outro nome Já esqueci Rafaela E a esposa dele, Bianca Olha, gente Eu tava lembrando De outro nome aqui E acabei esquecendo Olha só pra vocês Verem como é Tava lembrando De outro nome Manda um abraço Também pra mim Jorge Luiz Dourado De Campina, né? Abração aí pra ele É, Luquinha Valdivina Lá em Fortaleza E a mãe dele Lá na Valdivina E o pai dele, Alexandre E o avô dele Mário Aqui no Arrojado Adriano José também Adriano José Pode continuar Henrique Guerreiro E Francisco De Itapajé, Ceará Sônia De Governador Luiz No Maranhão Luciano De Jundia Em São Paulo Teresina De Osório Em Rio Grande do Sul Josué E Eliane De Jequia Em Bahia Reginaldo De Santo De Aboratão Sávio De Barauna Ceará Domilso De Frutuos Gomes Em Ogrés Do Norte Iranil De França De Souza Paraíba E Erick Mateus Darcy De Quintadinha No Paraná André E a esposa Patrícia De Minas Gerais Clayson De Teresina Piauí Arthur E a mãe Nilda E a avó Ilda Neide De Ita Bilito Em Minas Gerais Canal Pescando Com Dé Da Paraíba Flávio De Não Flávio E Pedro Júnior De Crato Edmilson E a esposa Cleane E a filha Eloá E Rêreson De Coitê Na Paraíba E pronto Marcos e Silvano Souza E a parecida Também Já mandei Zilma Leão Cátia Cavalho Exatamente O que mais? Está lembrando mais de alguém? Já eu esqueci Então a gente não está mais lembrando Se a gente lembrasse A gente mandou com todo prazer A Elias É Elias Aqui de Ribeirão É Cício Do Dindim E Valéria Valéria Acho que eu mandei Para Anastasia Cavalho Anastasia Cavalho E a esposa dele Valéria Jonas Nunes Machado Josué Rosa E a esposa dele Vocês aceitam Que nem muita gente Se você não conseguir fazer vídeo Mostre Menos mostrando qualquer coisa Que você mostrar A gente gosta A gente quer saber De estar junto Mais vocês todo dia Nathanael Sempre diz isso E todos vocês Que gostam do nosso trabalho Espero que vocês tenham gostado Desse lindo passeio E até o próximo vídeo